Que tal a gente conversar, para de brigar Você me ama, eu te amo, mas assim não dá Todo dia discussão, faz mal pro coração Que tal hoje a briga terminar no teu colchão Tu tirando a minha roupa, eu beijando teu pescoço Daquele jeitinho, daquele jeitinho Eu beijando teu corpo inteiro, vai ser perfeito Se você quiser eu aceito Tá com raibinha B, tá com raibinha B Deixa os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raibinha B, tá com raibinha B Deixa os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raibinha B, tá com raibinha B Deixa os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raibinha B, tá com raibinha B Deixa os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Exclusivo! Vem com raibinha B, tá com raibinha B Daquele jeitinho, eu beijando teu corpo inteiro, vai ser perfeito Se você quiser eu aceito Tá com raibinha B, tá com raibinha B Deixa os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raibinha B, tá com raibinha B Deixa os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raibinha B, tá com raibinha B Deixa os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raibinha B, tá com raibinha B Deixa os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Vem comigo, vem Puxa a batidão Batidão estrona Pode vir, vai Vem com ela O que é que eu vou fazer? E como vai ficar? O meu crush começou a namorar O agora que eu estava pronto pra me declarar O meu amor eu ia revelar Meu coração te perdeu Nossa história acabou antes de começar Mas não importa, eu vou te esperar O seu amor vai ser meu O seu amor vai ser meu Tá doendo, tá? Eu vi sua foto no Instagram Que notícia ruim logo no domingo de manhã O que é que eu vou fazer? Como vai ficar? O meu crush começou a namorar O que é que eu vou fazer? Só me resta chorar O meu crush começou a namorar Vem comigo, vem Vem com elas Puxa a batidão estrona O meu crush tá namorando, vem Vai, vai, vai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Logo agora que eu estava pronto pra me declarar O meu amor eu ia revelar Meu coração te perdeu Meu coração te perdeu Nossa história acabou antes de começar Mas não importa, eu vou te esperar O seu amor vai ser meu O seu amor vai ser meu Tá doendo, tá? Eu vi sua foto no Instagram Que notícia ruim logo no domingo de manhã O que é que eu vou fazer? Como vai ficar? O meu crush começou a namorar O que é que eu vou fazer? Só me resta chorar O meu crush começou a namorar Vem comigo, vem Vem com elas Ô batidão estrona O meu crush tá namorando, vem Vai, vai, vai DJ Wagner O moral de aliança